Continuando a correção da lista de exercícios que contém o assunto corrente elétrica, vamos para mais um exercício que diz assim Na tira do Berkfield, muito maldosamente, reproduz o famoso experimento de Benjamin Franklin, com a diferença de que o cientista na época teve cuidado de isolar a si mesmo, de seu aparelho e de manter-se protegido da chuva, de modo que não fosse electrocutado com tantos outros que tentaram reproduzir o experimento. Aqui, nessa parte, à sua esquerda, é só uma descrição do experimento. Eu vou apagar essa parte porque eu vou usar para calcular o que o texto pede. E o que o texto pede está logo na sua direita, que eu vou continuar lendo. Franklin descobriu que os raios são descargas elétricas, produzidos geralmente entre uma nuvem e o solo, ou entre partes da mesma nuvem, que estão eletrizadas com cargas opostas. Hoje, sabe-se que uma descarga elétrica na atmosfera pode gerar correntes elétricas da ordem de 10⁵ amperes. Ou seja, o texto descreve que hoje nós sabemos que a corrente gerada por um raio, em média, tem uma ordem de grandeza de 10⁵ amperes. É isso que o texto diz. O texto, então, diz mais. E que as tempestades que ocorrem em nosso planeta, origina em média 100 raios por segundo. Ou seja, cada raio tem essa ordem de grandeza. E a cada... no tempo de 1 segundo, ocorre um número de raios equivalente a 100. Ou seja, a cada 1 segundo, acontece 100 raios que tem essa corrente. Aí o texto continua. Isso significa dizer que a ordem de grandeza do número de elétrons que são transferidos por segundo, quanto vale. Ou seja, essa corrente elétrica, ela está sendo produzida pela passagem ordenada de elétrons. Então, quantos elétrons passaram para que tenhamos essa corrente tão intensa? Então, o texto quer que você encontre o número de portadores de cargas, o número de elétrons. Bom, para calcularmos isso, nós vamos utilizar as duas formas que estamos trabalhando em sala de aula. Primeiro, que a quantidade de carga elétrica é igual ao número de portadores vezes a carga elementar. Segundo, que a corrente é igual à quantidade de carga dividida pelo tempo. O texto quer o número, a ordem de grandeza do número de elétrons. Ou seja, é como se você tivesse pedido para você qual é o número de elétrons que passou neste raio. Ou, qual o número de elétrons que foi capaz de produzir ao andar ordenadamente, é essa corrente tão alta. Bom, o número de elétrons é este N aqui. É o que nós queremos saber. Se eu quero este N, é porque os outros dois elementos eu tenho que ter. Eu tenho que ter a quantidade de carga e tenho que ter a carga elementar. A carga elementar, eu sei quanto vale. Vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Porém, pelos dados que me foram oferecidos, eu ainda não tenho a quantidade de carga. Mas eu posso usar a segunda formulação, que me diz que a corrente é igual à quantidade de carga dividida pelo tempo. A corrente é 10 elevado a 5ª. Então, a quantidade de carga nós vamos calcular. Eu quero saber. E o tempo que levou para essa quantidade de carga passar é o tempo de 1 segundo. Mas você tem que lembrar que no tempo de 1 segundo, não passou só essa corrente. Passaram 100 vezes essa corrente. Então, este número aqui, 10⁵, está sendo multiplicado ainda por 100. Por quê? Porque em 1 segundo, não passou somente 1 raio. Passaram 100 raios. Quando fizermos as multiplicações necessárias, vamos achar que a quantidade de carga que passou é 10 elevado a 7. Columbus. Fazendo essa multiplicação aqui, vamos encontrar 10⁷. E aí, multiplicando cruzado, nós vamos encontrar o resultado para a quantidade de carga, 10 elevado a 7. Bom, então, a quantidade de carga é 10 elevado a 7. Está aqui, olha. Eu quero saber a ordem de grandeza. Este N. Bom, este 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que eu vou multiplicando, passaria até lá, dividindo. Então, ficaria 10⁷, dividido por 1,6, vezes 10 elevado a menos 19. Este seria o menor de elétrons. Quando eu fizesse esta divisão, o que nós teremos como resultado? 1 dividido por 1,6 é 0,625, vezes 10 elevado a 20, 26. A ordem de grandeza está aqui, olha. É esta potência de 10. Então, para nós marcarmos a alternativa que corresponde à ordem de grandeza, nós vamos marcar ali a que corresponde à potência de 10. A ordem de grandeza, neste experimento, é marcada pela potência de 10. Observe que, nesta ordem de grandeza, nós temos que fazer uma outra coisa. Primeiro aqui, que este termo característico tem que estar em dotação científica. Então, ficaria 6,25 vezes 10 elevado a 25. Outra, como 6,25 é maior do que 5, então aqui ficaria uma ordem de grandeza a 26. Essa seria a ordem de grandeza. Mas você não precisaria nem fazer todo esse pensamento matemático. Está aqui a ordem de grandeza, 10 elevado a 26. Marque aí a alternativa correspondente à sua resposta.